Sentimental Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar tem um sabor igual Por isso é que se diz como ele é sentimental O mandigo é sonhar e eu sonho assim Cantando essas canções para quem é igual a mim E quem achar alguém como eu achei melhor que é natural Ficado eu fiquei cada vez mais sentimental E quem achar alguém como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei cada vez mais sentimental Opa! É só um chefe!